Esse vídeo vai ser um pouco diferente, vou aproveitar esse horário do finalzinho do dia, esse último horário pra fazer uma brincadeira aí com vocês, meio em clima de Copa do Mundo, mas falando sério, falando na moral tentando encontrar a semelhança do Atlético com algumas seleções e perguntar pra vocês se o Atlético fosse uma seleção da Copa do Mundo, qual vocês acham que o Atlético seria, olhando as 32 seleções do Mundial? Cara, eu tenho uma opinião, mas antes disso eu vou fazer o meu merchan mais rápido dessa vez pra gente falar bastante sobre Atlético, sobre Copa do Mundo e vou mandar um salve pra KTO, Evolução Pisos e United Gym, marcas parceiras, marcas amigas lembrando que aqui embaixo a gente tem a nossa lojinha na Centauro com a camisa do Atlético e promoção só usar o código 3 pontos, tudo escrito, 3 pontos, que você acaba recebendo esse benefício, né? E também tem o curso do meu irmão, Arno Bate, pra você que quer se recolocar no mercado do trabalho vale muito a pena Seguinte, rapaziada Se a gente for parar pra pensar qual seleção é mais compatível ao Atlético eu acho que a gente pode pensar de diversas formas Primeiro, qual seleção joga mais parecido com o Atlético? Aí, cara, talvez a gente fale um nível mais baixo de seleção, né? Porque ultimamente o desempenho do Atlético não vem sendo o desempenho que chame mais atenção Mas se tu parar pra pensar, na própria Copa do Mundo, a gente tá vendo um excesso de bolas longas um excesso de time jogando ali com uma trinca de volantes e tudo mais Sabe? A própria França, em alguns momentos, joga com 3 jogadores ali de mais marcação Bota o Griezmann na frente fazendo mais ou menos uma que Terence, tá? O jogador que atua pelo lado, mas acaba vindo pra dentro construir mais, participar mais Outros times que tem muita força física Como, por exemplo, a Holanda A Holanda foi um time que baseou essa primeira fase num protagonismo muito grande no meia Como o Atlético tem no Terence, no Gakipo E o resto eram 11 guerreiros correndo ali, 10 guerreiros correndo ali pelo Gakipo, sabe? Mas também tem times que a gente consegue ver como foram frágeis na bola aérea Por exemplo, o Catar, como o Atlético repetiu esse padrão ao longo da temporada, né? Mas dá pra ver ali várias referênciazinhas O protagonismo dos laterais da França também Acho que dá pra sentir um toquezinho ali, né? Del Hernandes voando nesse começo de Copa do Mundo O próprio Portugal tem um protagonismo muito grande dos laterais Cancela a todo momento participando O Nuno Mendes ou o Rafael Guerreiro Independente de quem tá ali no lado esquerdo Também a todo momento tocando na bola, participando Então, assim, sinto que dá pra falar um pouco desses detalhes Do modelo do time jogar Se você for falar em posicionamento de time dentro do cenário do futebol brasileiro Eu vejo muito como uma Portugal ou Croácia ali Que são times que estão buscando se efetivar num primeiro batalhão Que eles ainda não fazem parte, né? Porque o primeiro batalhão da Copa do Mundo O segundo fica com o Brasil, a Alemanha, a Argentina A Itália estaria, mas não tá na Copa, sabe? Aí você vê no segundo batalhão Você vê Inglaterra, campeão do mundo Uruguai, campeão do mundo, sabe? Espanha, campeão do mundo Holanda, várias vezes, vice-campeã Portugal ainda tá buscando se estabelecer nesse cenário Tem conquistado seus principais resultados Nas últimas temporadas Portugal até há pouco tempo não tinha nenhum título Conquistou a Eurocopa Conquistou a Nations League também A gente via a Croácia Tentando também se estabelecer Mudar um pouquinho esse patamar da Croácia, né? Que a gente via como uma seleção quase que escanteada Agora a gente percebe que O mundo olha pra Croácia de maneira diferente É uma luta que o Atlético tem diariamente, né? De não ser mais menos pesado De não ser mais deixado de lado O Atlético definitivamente entrou nesse grupo dos grandes E eu vejo um processo bem parecido com Portugal e Croácia Times que ainda podem chegar longe nessa Copa Quem esperava a campanha da Croácia na última Copa E a gente viu a campanha que foi Portugal também Vem surpreendendo de certa maneira E tem uma geração muito potente, né? Tem uma geração ali Que não se resume só ao Cristiano Ronaldo E acho que esse é um ponto interessante A gente vê como o Portugal vem fazendo um time Mais completo ali Basicamente todas as posições Têm grandes destaques A gente pode até comparar o Diogo Costa Que é o goleiro de Portugal Jovem com o Bento, se vocês quiserem Então acho que essa é mais uma visão Que a gente pode ter Em relação a esse tipo de comparação Óbvio que falar da seleção brasileira Ultimamente é de certa forma É falar um pouquinho de Atlético, né? Você vê a seleção brasileira Cada vez mais convocando jogadores Ou passagem pelo Atlético Ou do próprio Atlético Dessa vez o nosso único jogador na Copa do Mundo Não é brasileiro, é uruguaio Mas a gente vê jogadores como o Everton Alexandre e o Bruno Guimarães Com passagens pelo próprio furacão Então a seleção brasileira Ela cada vez mais vem tendo esse toque De Atlético Mas assim, se tu pegar as principais seleções Da Copa do Mundo Você vai ver que essas seleções Elas caminham para um futebol Que tem alguma coisa ali de Atlético, sabe? A Inglaterra apostando muito em jovens jogadores Uma geração muito jovem da Inglaterra Você tem ali a Foden Você tem Rashford Você tem o Bellingham Você tem o Saka fazendo uma excelente Copa E o Atlético também é um clube que aposta muito Em jovens jogadores A gente tem Vitor Rocha A gente tem Bento A gente tem Kelvin A gente tem Abner A gente tem Canobre A gente tem Coelho Se você pegar a seleção da Espanha Também indo muito para esse lado Dos jovens jogadores Mas um treinador Que vai conseguindo potencializar Esses jovens jogadores Um treinador que é muito falastrão O Luiz Henrique acabou virando streamer Ao longo da Copa do Mundo E o Filipão Também é esse cara que dá grandes declarações Fala bastante Então acho que dá para fazer esse paralelo Com a França A gente já falou Algumas situações aqui De posicionamento em campo Você é o protagonismo Com a própria Argentina A vontade de conquistar novamente A Copa do Mundo Para o Argentino Ver o Lionel Messi conquistando Uma Copa do Mundo Quem sabe ele pode se assemelhar A obsessão do Atlético Pela Copa Libertadores Mas assim Eu que nunca fui um cara fã de Copa do Mundo Eu estou curtindo muito essa Copa Porque eu acho que está bem equilibrada Assim sabe Eu acho que é uma Copa do Mundo Que está sendo bem legal de acompanhar Obviamente a gente vê algumas seleções se destacando E é natural que esse processo acabe acontecendo Da gente ver seleções sobressaindo uma da outra Mas está sendo interessante Acho que o Brasil acaba tendo uma grande chance De copar a Copa do Mundo De levar essa Copa do Mundo É uma Copa do Mundo Que assim A gente não vê um adversário A altura do Brasil Talvez a França Que vem fazendo um bom mundial Mas também com muitos desfalques Eu acho que na hora do confronto direto A gente vai acabar vendo O time completo do Brasil Se sobressaindo Então eu estou Estou curtindo muito esse movimento de Copa do Mundo Esse processo de Copa do Mundo Imagino que vocês também E comenta aqui embaixo Quando eu fiz essa pergunta Quando você viu esse título Se o Atlético fosse uma seleção de Copa do Mundo Qual seria? A gente tem com o nosso head coach Um campeão de Copa do Mundo Um dos nossos ídolos do clube O Cleverson também Foi campeão de Copa do Mundo Então assim É um Atlético Que de certa forma Está ligado Com a principal competição De seleções É isso rapaziada Fique a gente fazer um vídeo diferente Uma brincadeirinha Tamo junto É nóis